Faltando alguns minutos para o início da partida, os times se aqueciam, tudo para fazer bonito na hora do jogo. A cordialidade entre as equipes foi algo memorável. Isso demonstra que a disputa é saudável e o fair play faz parte do jogo. O jogo começa com o persis no ataque, mas a defesa do Cotil estava bem postada. Parecia uma parede humana. No contra-ataque, o Cotil abre o placar com o jogador Fortunato. Veja a velocidade do armador. O time do Cotil começa a gostar do jogo. Lance a lance, o goleiro Matheus faz boas defesas. O persis não se intimida e parte para cima do adversário empatando a partida. O Cotil mostra a consistência. Na jogada, o time marca o segundo gol no jogo. Com a defesa fechando tudo, o Cotil recupera a bola e no contra-ataque faz mais um gol com o Gustavo. Na arquibancada, a garotada do colégio Einstein dá uma escapada rápida da sala de aula para acompanhar a partida. Mas a professora chama eles de volta para a sala de aula. Professora, é jogos escolares e a garotada quer estar presente nas competições para vibrar com as jogadas. Os treinadores estavam de olho nos atletas. A técnica do persis parecia estar apreensiva. Veja o semblante dela. Já o treinador do Cotil estava elétrico. Ele instruiu os jogadores com vibração. O duelo ficou igualado. Faltando 4 minutos para o fim do primeiro tempo, o jogo estava empatado em 4 gols. Em bela jogada, Aless faz o quinto gol para o Cotil. O persis dominava o meio da quadra, mas o Cotil continuava firme na linha de defesa. Começa a segunda etapa e o persis vem com tudo. Nesse lance, o jogador manda por cobertura, mas a bola bate na trave. A máquina de fazer gols do Cotil entra mais uma vez em ação. Gol de Gustavo. Enquanto a bola rolava, uma pessoa observava os atletas com atenção. É o professor Macario, técnico do time feminino de handball da Einstein, que em breve vai assumir os times de handball masculino da Secretaria de Esportes. Primeiramente, é gratificante ter a modalidade aqui dentro da Einstein, até porque nós ficamos praticamente o dia inteiro aqui, então as equipes chegam e nós já conseguimos ter um contato com os professores. A partir disso, a questão de aquecimento, os jogos deles, depois eles ficam mais um pouquinho aí, vai na cantina. Então tudo isso vem somar para pinçar esses atletas, não para o handball, mas sim para o esporte. O persis e o Cotil são dois celeiros, não só de handball, mas em todas as modalidades. Mas alguns já treinam, são os dois melhores, o melhor do Cotil e o melhor do Persis, eles já treinam aqui com a gente. Mas sempre existe alguém precisando de uma oportunidade, por isso nós estamos aqui. A equipe do Persis diminuiu o placar ao marcar o nono gol, mas era tarde, faltava apenas cinco minutos para o fim da partida. O goleiro Jonathan do Cotil pegava tudo. Repara este lance, Gustavo, o nome do jogo, domina a bola com maestria. O Cotil ainda teve tempo de marcar mais um. Final de jogo, 16 para o Cotil, 9 para o Persis. Aí foi só comemorar. A gente já vem trabalhando há um tempo, né, que a gente disputou o estadual ano passado. A gente está com um time novo agora, só que a gente engajou bem, está treinando e por fim deu para tirar a medalha de ouro aí no municipal. Você foi o artilheiro da partida, mas fazer gol é gostoso? Ah, é bom demais, né. O time inteiro trabalhando, sai gol mesmo. Não precisa ser só eu, se cada um estiver na posição certa, sai gol. O time é bom. Tipo assim, o ataque vinha de surpresa, às vezes passava a defesa, aí ficava difícil pegar. Mas é complicado, eu tinha que sair, tomar bolada. O cara jogou em cima de mim, eu espalmei para cima e me pegou na trave. Eu pensei que ia tomar aquela e me pegou na trave e foi embora, comemorar, só. O que faltou para a equipe sair com o título aqui da quadra? Ah, faltou um pouco mais de empenho da equipe, né, mas a gente podia ter feito melhor o que a gente fez hoje. Houve algumas falhas na nossa defesa, mas ano que vem a gente está aí de novo, a gente vai vencer, trazer o ouro de novo. Na premiação, os atletas receberam as medalhas e troféus das mãos do coordenador de esporte, João Leite, e do diretor de esportes, o professor Vitor Buragas. A classificação final foi colégio aprovado em terceiro lugar, escola Perches Lordelo na segunda colocação, e cotio arrasador em primeiro lugar. E aí E aí E aí E aí E aí